Bom dia, Diguinho, aqui é o Milica de Carapicuíba. Ô, Diguinho, fala pro Fabião lá do Leitinho do Morumbi, pagar os meus 50 reais, aquele safado não pagou ainda. E ele quer fazer um chupisquinho pra mim, Diguinho. É melhor eu receber os 50 ou deixar ele fazer um chupisquinho, Diguinho? Abraço. Melhor o chupisco, viu? Melhor o chupisco, cara. Pelo menos, fim de ano aí, dá uma descarregada, né?